12 horas e 19 minutos, chegou a hora de fazer o sorteio de semanas premiadas valendo R$ 200. Ei, te enganei de novo, tá valendo R$ 200 não, vai valer só R$ 100, porque o ganhador da semana passada já chegou e tá ali com o Amaral, Augusto. 12 e 19, Marcelo Asmar, fala de novo o horário pra mim que eu tomei, foi um susto aqui, fala aí, fala aí. 12 horas e 19 minutos. Ah, a palavra tá muito afinada, ô energia boa, tá ao meu lado aqui o Josimar, que é o grande ganhador de hoje. Josimar, tudo bem meu amigo, bom dia? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, pra toda a comunidade São José 2. Tá assistindo agora. É mesmo, é? Um abraço lá pro pessoal lá. Não, pro pessoal não, tem que falar o nome de um por um, rapaz, que não quando você chegar em casa você sabe que o negócio é sério. Eu mando um abraço pra minha mãe que tá me assistindo, que eu comprei, foi lá perto da casa dela no São José 1. E eu moro no São José 2, a etapa B. Como é o nome da mamãe? A Rosa Eliana. Dona Rosa Eliana. É a melhor churrasqueira que tem lá no centro de Manaus. Eita, beleza. E onde é que fica a banca dela? Ali perto do Banco do Brasil. Perto do Banco do Brasil, só procurar a Dona Rosa. É bom mesmo, tempero? É o melhor churrasqueira que tem. Fatura aí, Ricardinho, pra Dona Rosa. E a família lá? A minha família tá me assistindo no São José 2, a etapa B, a minha esposa e meus quatro filhos. Pode dizer o nome de tudinho. É a Denise, o Cauã. A Dona Denise, alô Dona Denise. O Cauã, meu filho mais velho, o Kaique, a Maisa e a Meis. Então aí, ligadinho no programa. Manda um beijo então, manda um beijo. Um beijo e um abraço. Não, mas tu vai fazer um beijo diferente, me dá aqui. Faz um beijo, peixinho, o coração explode aí. Sim. É, parente, bora. Faz, peraí, tia calma, faz direita. Faz direita que o Ricardinho vai botar lá. É pros teus filhos, bicho. É, acabou. Ficou sem jeito o Josimar aqui. Marcelo Asmar, olha aqui. A capa do Jornal do Josimar, sorteio de número 28, tá aqui. A gente já conferiu tudinho. Combinação 012945. Parabéns, Josimar, já sabe que tem que guardar, né? Tem quantas dessas guardadas lá? Quantas? Fala aqui no microfone, rapaz. Tem 100. Sem capa. Compra quantos jornais? Todo dia eu compro 3, 4. E compra em locais diferentes? Não, eu só compro lá na mercearia e açougue União. É ali na Antônio Matias, ali no São José 1. De quem é? É do meu amigo Darlan. Darlan, fatura que tem desconto pro Josimar aqui. Vou até dar 100 conto aqui, que é pra ele já passar na mercearia e já deixar tudinho aí pra você, meu amigo. Rapaz, mas não tô achando aqui os 100zão, rapaz. Esse bolso hoje tá traquinho, né? É um buraco de minhoca esse bolso, olha. Tá aqui, Cardinho. Conversa fiada. Josimar, é com muito carinho que a gente lhe entrega esse prêmio. Lhe agradece por você ser leitor do Aguara Impresso, principalmente ser telespectador do programa agora. E hoje você vai comprar o de hoje também, né? Quem é que tá conferindo lá? A mamãe tá lá, conferindo. Tá lá? A Dona Rosa, né? A Dona Rosa tá lá. A Dona Rosa tá conferindo e vai ver agora de pertinho o Marcelo Asmar fazendo o sorteio de hoje. Você acompanha aqui com a gente. Dona Rosa, se prepara, confere aí direito que eu vou tirar o primeiro número pra Dona Rosa. Número 0. Atenção, Dona Rosa. Vamos lá, próximo número, próximo número pra você que tá aí comprando, que você que comprou o seu jornal. Número 0, número 1 agora. Número 1. Atenção você que tu tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 1. Mais um número. O número é o número 6. Próximo número, valendo 100 reais, hein? Valendo 100 reais, você que comprou o seu jornal. Você que compra todos os dias o seu jornal. Lá vem mais um número. 6 de novo. E agora o último número. Josemar tá olhando ali com a cara. Menino! Credo! Não gosta desse número não, mas vamos lá. 29. É uma pessoa superciosa. 29 de sorteio. 0, 1, 6, 6 e meia dúzia. Pra você que comprou o seu jornal agora. 12 horas e 23 minutos. Tem que guardar o seu jornal, meu amigo. Caso você não tenha ganhado hoje os 100 reais com essa combinação que a Marcia Lasmar acabou de fazer aqui. Faça que nem o meu amigo Josimar, que já tem pelo menos 100 capas guardadas. Só aguardando o sorteio dos semanas premiadas no dia 26 de setembro. Marcia Lasmar, não é brincadeira não. Vamos aqui com a Marcia Lasmar, meu amigo? Porque você também tá convidado pra participar com a gente do Agora É Festa. No dia 26 de setembro. Lá na Avenida Itaúba já é tradição a gente fazer essa grande festa. E a combinação de hoje, 0, 1, 6, 6, 6. Sorteio de número 29 valendo 100 reais. A gente espera aqui amanhã pra pegar o prêmio. Igualzinho fez o querido Josimar do São José 2. Faça você também. Um beijo pra todo mundo que acompanhou o programa neste dia de hoje. Josimar, parabéns. E reza amiga pra tua mãe pra saber se vocês ganharam, viu? Marcia Lasmar hoje entra de férias. Entra de férias. Hoje entra de férias. Vai curtir o sol do Nordeste. Cadê a minha música? Cadê a minha música? Olha o Josimar. Josimar, tu não fica olhando muito pra Marcia Lasmar que a tua patroa tá assistindo. Olha aqui, olha. Olha o sombra da minha criança. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem muito mais informação e comunidade pra você. Fique atento a outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo. Marcia Lasmar, suas férias sejam maravilhosas. Estaremos aqui trabalhando e esperando por você. Eu vou tirar essas férias ansiosa por voltar. Porque a gente tira as férias, mas adora o pessoal e vai ter muita saudade. Marcia Lasmar, mas deixou aquele negócio gravado aqui, né? Vou ter gravado aqui a pouco. O pessoal almoçando aqui a pouco pra matar a saudade. Faturou direitinho. Só vou faturar aqui só. Não tem verba, não se prefere. Vou, vou, vou. Não, larga. Larga o dinheiro do Josimar. Larga o dinheiro do Josimar. E a gente entrega, a gente entrega, a gente entrega pra você até amanhã. Tchau, gente. Sente falta de mim. Vai tentar esconder o coração, vai doer. Sente falta da marrom. Amém.